Pode tirar para a gente... Tira a calça primeiro, tira bem, você não tem que tirar. É, você pode tirar a calça, não dá para dobrar o corpo, né? Não. Isso aí é um martelo? É um martelo, ó. No pé também tem alguma coisa? Não, não. Ela vai fazer isso sem mostrar o rosto dela. Filme então, tá bom? É, ela vai sem mostrar o rosto dela também, porque vai ficar sem roupa. Você vai colocando... Vai colocar nas coisas... Vai colocar? Pode ter, entendeu? Se eu ficar aprendido, não é? Pode colocar aí também. Tudo. A senhora é zoada? Sim. A senhora visitou outro presídio? Não. Esse é a primeira vez ou não? Atrás também, mas tiramos as chicote também. Isso te chama. É bandeira? É verde. Quem te entregou isso? Não tem tudo muito? É. Muito mais remédio. na filra. O que é isso? É um pouquinho de agróleo. Tá agróleo não. É? É esse aqui. É médio. É esse o de cofervasca. Não dá para poder ver se ele está de uma cor de uma, não é? Vou mostrar de um e de um outro. Você não pode escolher? Cadê os celulares? Ah, ele aqui vai. Tem mais uma coisinha atrás, senhora? Aqui no esquerdo e do lado? Tirar as suas filhas também. Tirar a filha. Tirar a... Posso me tirar a minha capa? Não, tira tudo. Que drogas tem que ser coisas, né moça? Com certeza. A gente tem que passar só no boliscão, só para a gente se atestar, viu? Sim.